Música Olá amigos do canal Rei do Som O vídeo de hoje vai apresentar pra gente caixas da Sharp Caixas que estão em muito bom estado A gente vai apreciar juntos aqui É o modelo dela aqui, CP600 A gente vai vendo a madeira, a estrutura dela e vamos ver a medida Dimensões 30 de largura Aqui a gente vai ver 18 de profundidade E nós vamos ver a altura 54,5 cm Então caixas aí pequeno pra médio porte E que estão bem estruturadas Vamos dar uma viradinha nessa aqui já Eu já tirei as telas, essa daqui é fácil tirar as telas Então eu já tirei Ela vem aí dizendo que é duas vias Tem o duto aí de ar Falante, falante principal E o Twitter, esse Twitter aí O pessoal já não encontra hoje em dia Esse modelinho de Twitter Falante de 8 E também em muito bom estado A gente tá vendo aí Os falantes estão muito bacanas Eu vou pôr a tela de uma delas aí Pra vocês verem com tela e sem tela A tela aqui ó Bem legal Não tem dano não Vamos ver aqui Aqui por dentro Tem as presilhas O tecido Tá em muito bom estado Essa caixa aqui A gente Coloca Só pressão Ela já engata Dá um acabamento bem legal aí Com tecido também Então essa daqui fica com tecido A gente vai dar uma olhadinha na outra aqui Também a madeira em boas condições aí Levando em consideração a época das caixas né Estão em muito bom estado mesmo Então a gente vira aqui Mesma coisa O Twitter O falante principal de 8 né E a parte de baixo aqui Que tem o duto A tela dessa daqui também tá inteirinha Aqui ó Os plugs também Tá tudo em ordem Então vamos colocar um som aí Vamos No vídeo de hoje Nós estamos usando aqui Um Akai AA910 E um LaserDisc CLDS-104 Tá Tá Então tá aí gente Caixa Sharp Duas vias CP600 Se você gostou Dá um like Compartilha Se inscreve no canal A gente se encontra aí No nosso próximo vídeo Se Deus quiser Grande abraço a todos Até lá E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti